Fala galera do canal Paixão por Corrida! Hoje no nosso canal a gente vai falar de um tema muito importante é morte súbita de um atleta no meio de um treino ou no meio de uma prova vocês viram o que aconteceu aí ao atleta brasileiro na Olimpíada de Tóquio então depois da vinheta eu vou contar tudo pra vocês vou dar uma dica infalível pra que você venha se precaver desse problema que pode acontecer com qualquer um a gente pode ter um problema durante um treino ou uma prova mas depois da vinheta Fala galera do canal Paixão por Corrida aqui é Val Santana seu amigo de todos os dias e eu hoje vou fazer um treino aeróbico aqui no Laguinho, um treino bem leve, bem gostoso pra descansar o corpo dessas pancadas, desses três dias de treino aí mais de quase 60km de corrida hoje eu vim dar uma dica infalível pra você nós assistimos a Olimpíada e no meio da maratona o brasileiro estava muito bem, estava igualzinho com o Heliwood os dois até conversaram, bateram papo mas de repente, do nada, ele começou a vomitar ele começou a cambalear no meio de caminho começou a ter tontura, se sentou, tentou voltar pra correr aí quando ele sentou e bá, ele fala que quando ele acordou ele estava no hospital sendo atendido aconteceu isso comigo do mesmo jeito eu participei de uma prova de Marechalcândido, vocês já sabem o que eu já contei e quando eu cheguei, cheguei muito bem, mas eu a gente quando chega de uma prova, a gente nunca tem tempo de baixar a cabeça a gente tem que ficar com a cabeça no alto, ficar pra cima e quando eu abaixei a cabeça quando eu acordei, eu estava cheio de fio no meu peito o meu coração estava, os batimentos cardíacos, mais de 180 nossa, estava terrível e quando a gente sai pra treinar se acontecer alguma coisa quando a gente vai fazer um longão o que a gente leva? geralmente a gente leva um celular na mão, né? muitas vezes tem gente que eu uso essa bocinha aqui eu levo gel, levo sal, levo um monte de coisa mas também eu levo a minha, ó essa aqui, ó é a minha carteirinha da Corre Foz aqui tem meu telefone a pessoa que tem o contato, pra ter o contato comigo a pessoa que vai entrar em contato pra entrar em contato o meu tipo sanguíneo é, o meu tipo sanguíneo é, se eu tenho alguma alergia, alguma coisa eu coloco, tá tudo escritinho aqui tem pessoas, tem corredores que quando vai treinar não levam nada é, mas tem outros que levam uma uma etiquetinha aqui no braço amarrada com todas até vende nas lojas de de produtos de corrida quando a gente vai pegar kit mesmo eu já fui na São Silvestre já fui no SP Marathon tinha lá uma etiquetinha que você colocava aqui no braço você escrevia a caneta seu nome, seu telefone o seu endereço é, telefone de contato nome da pessoa tudinho pra que não venha acontecer isso com a gente porque, olha é a gente não sabe é o o o que este vírus é vai causar na gente eu, depois que eu tive uma Covid-19 eu muitas vezes nos meus treinos eu tenho sentido muita tontura quando é treino muito longo quando é treino muito longo eu tenho sentido muita tontura coisa que eu não sentia nunca senti tontura é a única tontura que eu senti foi nesse dia é que eu fiz a prova de Marechal Cândido que eu não comi comi um pedacinho de pizza à noite fui correr e fosse muito estava muito seco estava a umidade do ar estava muito baixa você tomava água parecia que secava então a dica que eu dou pra vocês é quando você for sair pra treinar pra correr pra qualquer coisa leva uma identificação com seu nome seu telefone os telefones de um contato o telefone da sua esposa do seu filho de alguma coisa coloque também o seu tipo sanguíneo aqui atrás porque na hora se por acaso você precisar chegar uma ambulância pra te pegar ou o SAMU ou o bombeiro ele já sabe se você é diabético se você tem alguma alguma alergia se você tem alguma coisa coloca tudo pra que você não venha ter nenhum problema durante o treino e se tiver se tiver isso aqui maravilhoso o cara que morreu aqui em Força do Iguaçu ele aqui em Força do Iguaçu pra você fazer a meia maratona das catarata não a maratona a maratona a maratona do Sesc e todas as provas do Sesc o Sesc pede um atestado médico um atestado médico e tem gente que compra atestado médico eu mesmo vou no hospital eu chego lá doutor eu vou fazer uma maratona e eu preciso de um atestado médico porque eu estou bem de saúde o médico me verifica todos os pontos me pergunta se eu tive alguma coisa me pergunta se eu tive outra e eu vou e levo mas tem gente que compra atestado então gente quando você for sair pra treinar não se esqueça de levar uma identificação pra que na hora se acontecer alguma coisa com você você esteja lá a pessoa abre lá sua bolsa você ter o celular em alguma coisa e também quer ver outra coisa boa deixa o seu celular com reconhecimento facial porque será muito bom porque a pessoa chegou lá viu você e ela pega o celular pelo menos quando ele botar no seu rosto aparece abre a tela e o seu celular vai ter contato lá dentro tá bom ou se não com a digital então gente se preocupe com isso porque a gente tá tomando vacina a gente tá tomando a segunda dose a gente não sabe o que vai acontecer com a gente e isso eu não tô dizendo que é contra já tomei a minha vou tomar a segunda mas isso é uma precaução pra que a gente possa tá bem se acontecer alguma coisa e os médicos sejam bem rápido pra solucionar o problema se por acaso nós tivermos uma parada cardíaca um derrame ou alguma coisa súbita na hora ele esteja pronto pra nos ajudar agora eu vou treinar e depois do treino eu te aviso como é que foi o treino fala galera terminei o treino o treino foi muito bom foi um aeróbico bem gostoso foi pacifiquei ali tava meio chuviscando sabe quando tá chovendo assim fica muito bom pra fazer um treino assim bem hoje foi levinho pra descansar o corpo pra deixar o corpo bem tranquilo pra amanhã a noite depois das 6 horas a gente tentar a gente ir tentar fazer o último treino com o olímpicos voa é 32 km eu tô muito bem ontem no treino dos 22 km eu senti desconforto aqui mesmo aqui na coxa mas só foi um desconfortozinho e hoje fazendo ali o aeróbico é devido ao frio por causa do frio né a gente tem que se aquecer muito antes pra fazer pra ir pra fazer um treino como esse amanhã antes do treino vou fazer um aquecimento bem forte pra terminar quero fazer esses 32 km abaixo de 2 horas muito quero ir vou fazer vou fazer um percurso diferente amanhã um percurso mais rápido pra que a gente venha terminar bem mais cedo você viu aí a dica que a gente falou aí no começo sobre morte súbita alguma coisa derrame algum parada cardíaca se cuide porque nós que somos atletas devemos estar bem atento às coisas que acontecem se você ainda não inscrito no canal se inscreve no canal aperta o sininho de notificações deixa o seu like o seu dislike e também o seu comentário achando tudo que está acontecendo aqui no nosso canal e amanhã é o último treino do olímpico voa e segunda feira e segunda feira segunda feira a gente já vai estar treinando com ex ex oito então até mais